E já que estamos falando de volta às aulas, vamos falar também daqueles alunos que neste segundo semestre de 2015 estão entrando no seu último semestre de UFSM. Aqui no Hospital Veterinário achamos três estagiárias que estão no seu último semestre de Medicina Veterinária. A Ivanise, a Gabriela e a Carla. Vamos falar um pouquinho com elas, essa história delas da UFSM. Ivanise, como é que você está se sentindo tão próximo da fatura, tão próximo de acabar essa trajetória na tua vida? Eu acho que dá a sensação de pavor, né? Porque tu vai se formar e tu perde esse vínculo, né? Essa coisa de ser o aluno e ao mesmo tempo te dá aquela sensação, poxa vida, porque eu não aproveitei mais, né? É uma dica que fica com o pessoal que está entrando, aproveitem, porque quando chegar no final não tem como voltar, né? Isso aí, né? E, Gabriela, me diz uma coisa, como é que fica a cabeça nesse início de último semestre? Assim, ainda tem mais um semestre de aulas, um semestre de estágio, um semestre de obrigações, TCC. Como é que fica a cabeça para, tipo, misturando essas sensações, tanto de fim de curso com ainda as obrigações a cumprir? É, amiga, aquela sensação de gratidão pelo que nós vivemos, né? Mas, no início, a gente fica confuso, né? Confuso porque tem muita coisa para pensar, mas aí é preciso parar, acalmar e colocar em ordem tudo o que tem que fazer, né? O TCC, o que precisa para depois, tomar as decisões para pós-formado e aí é responsabilidade, né? Tomar posse dessa responsabilidade, porque somos profissionais e é grande o que vem por aí, né? Carla, tu e as tuas colegas também estão estagiando aqui no Hospital Veterinário. É o momento, assim, último semestre de realmente se preocupar com a área mais prática, se preocupar e já agir aqui como um profissional formado de Medicina Veterinária? Com certeza, né? O último semestre é o semestre que a gente realmente vai botar em prática tudo o que a gente aprendeu, toda a teoria que foi passada. E se preparar para o ano que vem que está, nossa profissão está batendo na porta. Batendo na porta, né? Tá certo, gurias? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e nós seguimos daqui. Eu sou Matheus de Albuquerque para a cobertura de Volta às Aulas da TV Campos.